Sim, os indivíduos foram abordados, com eles estava um simulacro de arma de fogo, que é uma arma de chumbinha, de pressão, e a certa quantia em dinheiro. Os dois indivíduos foram presos e encaminhados. Você quer falar alguma coisa na sua defesa, cara? Olha, cara, é uma desertiva, põe 50, cara. Falar o quê? Vocês estão envolvidos no salto mesmo? É nóis, é nóis, fazer o quê? Aí perdeu, eles ganhou. Outra vez, aí tenta de novo. Se não é ganhar, ganhamos. Se não ganhamos, perdemos. Já era. Só isso aí mesmo. Vocês já cometeram os outros assaltos aqui na cidade? É um indivíduo que já tem passagem pela polícia, já efetuou outros crimes, efetuou esse roubo hoje, e afirma que efetuará outros em seguida, assim que for liberado na delegacia. A polícia militar está trabalhando 24 horas por dia e sempre que ele cometer um delito, a gente vai ir lá e vai prender ele. Tenente, o que mais chama a atenção nossa é esse simulacro aí, ele é praticamente real, a arma verdadeira. Sim, nós orientamos as vítimas nunca reagir e nunca tentar visualizar o armamento, se é real ou não. Então, a vítima, a partir do momento que visualizou a movimentação dos assaltantes, deve entregar tudo o que eles solicitarem e sempre que possível verificar as vestes e o veículo que eles se evadiram para repassar a polícia militar, que é a polícia militar que efetuará essa abordagem e a prisão dos indivíduos. A ação desses jovens e também adolescentes aí é uma ação truculenta, onde acaba intimidando as vítimas. Sim, nós atendemos essa semana outro roubo aqui no Santa Cruz, que o indivíduo acabou agredindo a vítima, mas é a ação deles, quando eles não têm essa, por não estarem muitas vezes armados com arma de fogo real, então eles têm que efetuar essa abordagem mais truculenta para que as vítimas entreguem de vez os objetos e eles consigam se evadir. E o C, menor, quer falar alguma coisa? Não tenho nada para falar não, senhor. Já anda cometendo os outros assaltos aqui em Camorão, ou esse é o primeiro? Primeiro. Esse é o primeiro e logo no primeiro não deu bom? Logo não deu bom, mas na próxima, quem sabe. Vai ter próxima? Não, senhor. Se Deus quiser, não. Compensa, cara, esse tipo de situação? Não, senhor, não compensa, né? Mas ninguém arruma um serviço para nós, né? Mas apesar das dificuldades que vocês passam, que também não deve ser fácil, mas não fica mais ruim a mãe de vocês virem te retirar, você veio aqui na delegacia? A família? Você fez, senhor? Se a tua mãe tivesse aqui, o que você falaria para ela? Não ia falar que eu ia tentar ganhar um dinheiro para ajudar em casa, senhor. Mais uma vez, conseguimos efetuar outras prisões e tirar de circulação, pelo menos momentaneamente, esses indivíduos que estão praticando delitos na região. Vale lembrar, tenente, que a prisão ocorreu também pelo fato da vítima ter conseguido memorizar as características e que as vestes desses suspeitos. Nós sempre contamos e necessitamos da ajuda das vítimas nesses casos. A vítima precisa vir aqui ao batalhão ou à delegacia para reconhecer os indivíduos. Lembrando que em momento nenhum a vítima será exposta aos marginais mais uma vez. Então, sempre nos ajuda para efetuar a prisão da maneira correta, a vítima visualizando, identificando e repassando à polícia militar qualquer característica que veja dos indivíduos. Obrigado.